Música Primeiro de tudo, vocês são daqui de Salvador? Não, Brasília Vocês são de Brasília? Na costura da primeira vez que eu quero fazer? Muita vez É, ela tá fazendo pela primeira vez Tá gostando? Tô Tô amando Vocês já começaram a beijar na boca porque é o seguinte, né? É o Jara, já É o Jara É o Jara A beijou a beijada inteira, já Inteira não, mas eu já beijei Mas você não quer um pouco de medo de vir pra cá, não? Bem um pouco Depois a gente vê o que que faz Depois a gente cura A gente vai no médico, aí resolve o problema Tá muito descojo Tá saindo do copo de saldo agora Agora tô indo pro tal, a gente tá morrendo com o copo de saldo e tal Eu saí do copo de saldo e tal Rola muita questão de beijos na rosa e tal Só que recentemente a gente tem uma questão do coronavírus Não fez algum medo de vir pra cá na barra ou tava de funcionamento? Eu acho que não Ainda não teve nenhum caso preocupado no Brasil Mas a gente sabe que depois que não me deram E a gente será que talvez não chegue Ai, não me entenda só Se a pessoa que chegou, pode enxergar o vestido? Ah, acho que lá que a gente fica lá O brasileiro é um bisseginal, então se encontra Todo dia, eu acho que é o Salvador É uma prédio que chega aqui Quanto mais você pede, mais é de quatro, você pede Maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso